O que é que eu falo? Não, eu falo, aí eu te apresento. E aí você fala, ai, porque eu sou nutre, que eu sou maravilhosa e muito gata. Eu sou respeitável. Oi, galeres! No vídeo de hoje a gente trouxe pra vocês uma receita de cookies super fitness, né? Como é que você devia chamar esse cookie? Então, esse é um cookie proteico, né? Pra aquela linha que você quer um docinho, mas você não quer pecar tanto e você quer uma opção mais proteica, com menos carboidrato, né? Então, muita fibra. Lógico que é uma opção pra um dia, assim, você tá querendo a guloseima, mas não pode fugir tanto pra dietinha, né? É, gente, o verão tá aí, né? Vamos combinar? Que a gente quer ficar com a bunda na nuca. Então, é isso aí. Então, esse aqui é mais um vídeo do Desafio Mélis. É o terceiro vídeo, que é uma colaboração, né? Então, estamos aqui, eu e a Yane. Aliás, essa aqui é a Yane, né? Eu não apresentei, mas ela é minha amiga de longa data, assim, tem uns 10 anos na conta e online. Tem uma história aí, viu, gente? Tem mais de 10 anos. Então tá, é isso. É isso aí, gente. Espero que vocês curtem. Vem aqui, vem. Eu recebi sem recolher. A listagem da receita tá aqui pra vocês. Eu vou deixar no box de informações também, caso vocês queiram ver com mais atenção. Mas a receita é mais ou menos no olhômetro mesmo. Então, você pode fazer mais, pode fazer menos. Vai vendo as necessidades de como as coisas estão ficando e vai acrescentando o que você achar que deve acrescentar. No meio do caminho, eu fiz algumas perguntas pra Yane, pra ela poder responder o que dá pra substituir e o que não dá. Então, fiquem atentos e bora lá começar essa receita. A gente vai começar fazendo o purê de abóbora. Quer que eu faça essa parte? Ah, de boa. A não ser que você queira. Não, tanto faz. Cara, eu gosto tanto de abóbora assim, já. Pra mim já tá bom pra comer. Já tá ótimo, assim. E geralmente lá em casa eu faço assim. Cara, você bota uma manteiga aqui com salzinho. É, eu boto sal. Mas manteiga eu nunca botei, não. E a abóbora é bem neutra e ela é levemente adocicada, né? Por isso que a gente gosta. E aí, por isso que ela vai bem nas receitinhas. Tanto ela quanto a batata doce. Dava pra fazer isso tudo com a batata doce também. Mas batata doce é muito óbvio, né? Tipo, todo mundo vai saber fazer com a batata doce. É, só que a batata doce tem muita receita já com a batata doce. Aí... E as pessoas tão começando a ter um preconceitinho, né? Com batata doce. É, tipo, ah, não aguento mais. Batata doce, batata doce e frango. É, tudo é batata doce. É. Gente, agora no fim de ano tá chegando as festas aí. Natal, ano novo. Tem que comprar presente pros parentes. Tudo. Aqueles parentes, inclusive, que você não gosta tanto, né? E... Usando o Méliuz. Aliás, o Méliuz, não sei se você sabe, mas ele não é... É a maior empresa de cashback do Brasil. Ou seja, eles... As marcas pagam pra divulgar no Méliuz e o Méliuz divide essa grana com você. Então você ganha uma parte do seu dinheiro de volta. Além de descontos. Então, assim... Né? Vamos fazer as compras do mês lá. E, aliás, você pode ir comprando pela internet e ainda chega na sua casa. Então você não tem que enfrentar fila de shopping. Né? Tem todo aquele esparanauê. Então vai lá ver. Inclusive, a calça... A calça que eu tô usando hoje, eu comprei usando o Méliuz. Então, além do dinheiro de volta, eu ainda tive descontinho. Então, sério, assim... Que é mais o quê, né? Vale a pena. Nossa, eu acho que eu botei muita abóbora. Sério? Mas tá de boa. Ah, já fiquei tensa. O lance é que a galera vai querer... Isso aqui serve mais pra quem tem... Quem usa o whey mesmo, né? Porque quem não usa vai querer substituir o whey. É. Eu mesma não ia conseguir fazer, porque eu não tenho... É, mas o whey dá pra você comprar em sachezinhos pequenininhos também. Só a porção pra você fazer receitinha, entendeu? Porção que vem em uma porção de... Trinta gramas? Eles vendem uns sachezinhos. Ah, não sabia. Não precisa comprar um potão desse. Aí é tipo, sei lá, oito reais. Interessante. É, dá pra você fazer. Se for só pra uma receitinha, entendeu? Uhum. É porque eu usava aquela paçoquita diet, sabe? Só que a paçoquita diet, ela é adoçada, né? Então, ela tem aquele gostinho de delícia. E adoçante, né, Amore? Pois é. Adoçante aumenta a compulsão por doce. E acaba com a nossa microbiota intestinada. Não adianta a gente usar uma parada pensando que tá ajudando, sendo que a gente vai ter mais vontade de docinhos. Quando a galera vê a massa sendo pronta, fica tipo, eca, mano, que coisa horrorosa. Não sabe nem o sabor. Se a pessoa substitui o whey por uma farinha, você acha que dá bom? Tipo, farinha de amêndoas. Pode substituir por uma farinha de amêndoas. Mas aí, provavelmente vai ter que aumentar um pouquinho a quantidade da baunilha pra dar um gostinho, né? Uhum. Ou adoçar um pouquinho mais, porque o whey é doce, né? No caso, se você colocar farinha de amêndoas, que é neutra, você vai ter que adoçar de outra forma, ou usar uma doce antilatural mesmo. Ou faz o cookie mais fitness mesmo, com um pouco doce, entendeu? Vai adaptando o paladar. E agora tá ficando cada vez mais difícil de mexer isso aqui. Quando eu botar o whey vai ficar cada vez... Malhando os braços. Gente, eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu tenho que pedir pras pessoas curtirem, eu tenho que pedir pras pessoas se inscreverem no canal, comentarem, compartilharem e votarem em mim o Melius no desafio. Pra eu ter votinhos e ser feliz na vida. E falar que eles podem ganhar um iPhone se eles votarem em mim, né gente? A opçãozinha que é bem pra virar o nosso cookie. Um scupid. Um scupid. É mó grande, eu achei que era menor essa medida. E aí, vira o nosso cookie proteico, porque é fácil, é uma proteína fácil. Eu lembro quando você perguntou, ah, você acha que tem o que nessa receita? E eu falei, ah, deve ter banana, porque esse cheiro é de delícia. Tem um cheiro bom, né? Não, e super achando, né? Quando você falou a abóbora, eu falei, gente, eu não entendo nada de nada mesmo, porque não faz sentido. Tem isso, né? Fica muito cheiroso. Tem que escolher a combinação de canela com baunilha. Tudo de bom. E aí você esquece que tem abóbora aqui, né? Esqueceu a abóbora. Uma pitadinha de sal. Pra dar uma alegrinha. Pra equilibrar os sabores. Isso é muito gourmet, né amiga? Você devia vender seus cookies na padaria da esquina. Coisa de mãe que a gente aprende quando... Não, e essa receita é tua, né? Tu que inventou ou não? Ah, eu pego umas dicas assim, né? Da internet, vou vendo, vou falando, hum, vou experimentar tal coisa. Vou fazer do meu jeitinho. Mas eu peguei a ideia de uma vegana aí que posta umas receitinhas diferentes. Só que o dela é um pouquinho mais calórico e não leva whey. Ela usa outros condimentos, outras especiarias. Opa. É porque mel também, eles não têm? Tem um lance com mel? Tem, eles usam... Não, mas ela usou outro ingrediente pra adoçar. Eu acho que era... Aqueles negócios de milho, xarope de milho. É, só que um syrup lá que era, sei lá, especial. A gente não acha esse syrup especial aqui, né? Enfim, é isso. Eu tô achando que tem um pouquinho... Não, mas se for parar pra pensar, super dá pra adaptar essa receita. Tipo, se a pessoa achar que dá, eu vou conseguir o whey. Você substitui uva passa, você substitui o whey, você substitui abóbora se você quiser. Você usa uma batata barou até, você usa mandioca, você usa... Existe mandioca de brigadeiro de mandioca. Como que não faz cookie também com mandioca? Caraca, vamos fazer isso! É bom, né? É bom? De novo, agora eu testava. Deixa eu ver. Amiga! A sua compra pode ser muito melhor que a Melis. Começando sua compra no site do Melis, você recebe em dinheiro, parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. A gente deixa aqui em duzentos e pouquitos, duzentos e trinta. E vamos fazer uns cookies meio gordos. Gosto assim, senão não é cookie. É cookie artesanal, aquele que não fica tipo bonito, ele é meio troncho. É rústico. É rústico. Acho que não vai caber tudo nessa assadeira. Você acha que dá pra congelar isso aí, ou nem? Dá. Porque é uma, né? Tipo, fazer só quando necessário. É. Tipo, 90 dias. É, tipo isso. Ai, eu tô animada. Já deu uma flaminha aqui, só de olhar essa goza. Sabe como fica gostoso isso aqui também? Mara, mara, mara. É isso que eu ia falar. Se a pessoa pode substituir a uva passa por gotas de chocolate amargo. Caceta. Ou nibs de cacau. É fácil achar isso? Eu vou nem é. Qualquer loja de produto natural tem ou de nibs. O problema é que se for congelar, já tem que congelar no formato, né? Então, mas eu vou deixar no formato. É, porque senão fica... É, porque senão fica... Tem que esperar descongelar pra poder fazer as boló. Aproveita aí e dá o seu curtir nesse vídeo. Pareceu uns pingo de cocô. Já falou a pena por esse comentário. Gente, vamos colocar pra assar agora, né? Não sei, não farei isso, mas faremos. Vamos lá. Opa. Sem derrubar nada. No forninho pré-aquecido. Tadá! Oh my god, mamacita! Tá bom. Dona Ayane está dizendo que ela tem uma receita de cheesecake. Tá? Vegano, crudívoro e o que mais? Gente... E não acha, gente. É muito bom. É cara essa receita? Polo vegano, cheesecake vegano, cru, delicioso. Se vocês quiserem essa receita aqui no canal, deixem muitos likes. Ou então comenta. Ou então compartilha. Faz o favor pra tia, né? Eu não tô aqui de palhaçada. E aí? Pronto? Já tô filmando já. Que lindo! Que queimadinha! Estou sensível! Ai, ficou tão beautiful. Tão fotogênico. Fotogênico. Hum, que delícius! Hum, yummy! O que que você tá esperando aí? Estou esperando você servir o café pra ficar bonito, né? Não, acho que café. Hum, zi! Hum, ui! Ai, olha que lindo! E o bolinho combina com o pratinho. E combina com a gente, porque a gente é linda igual o bolinho. O bolinho está macio e delicioso. Minha unha tá ótima, né? Uau! Oh, delicious! Tá, enfim. Agora você tem que colocar no vídeo também. Porque não deu certo. Eu tô desesperada! Bota essa maravilhosa, por favor. Porque ela merece. E ela sabe o que ela está fazendo. E é uma mara na edição. Contra a Yane e o outro. Ah, mano. Eu acho, eu acho. Olha, então assim... Só aceitei fazer por isso. Entendeu? Comprei. Aliás, se vocês reproduzirem essa receita, não deixem de marcar a Yane lá e coloquem a hashtag CooksDaYane. Experimenta. CooksDaYane? CooksDaYane? Pode ser. Tá, então pode ser. Vai ser isso aí. Hashtag CooksDaYane. Eu tô ridícula nesse vídeo. Ah tá, vota em mim, tá? Você vota em mim. Você, quando vota na minha pessoa, você fortifica a nossa amizade. E além disso, você ainda concorre a um iPhone X. Quer mais do que a gente tá concorrendo? É, porque amigo que é amigo vota em você. Voltei já. Ajudem. Então é isso, gente. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curta o vídeo, compartilha e não deixe de comentar aqui. Se você vai fazer esse cook, por favor, comenta aqui embaixo. Já falei. Marca a Yane lá no seu Instagram com as fotos da sua receita. O que a gente quer ver se ficou bom mesmo. Marca aí e me fala se vocês gostaram. Se, né, vale a pena se alimentar. Então tá. Siga a gente nas redes sociais. O meu Instagram é lookbook da Amanda e lá no Facebook, de segunda a sexta, a partir do meio de meio, é o look do dia pra vocês. E lá no Instagram da Yane tem receitinhas. Que, aliás, pede pra ela fazer vídeo porque ela tem umas receitas que é, tipo, muito da hora e ela não divulga. Gente, não sei. Deixa eu lançar. Não sei, preciso da ajuda dessa pessoa. E eu já falei que eu ajudo, né? Eu já falei, tá? Se vocês gostarem desse, a gente pensa em fazer alguma coisa aí. Um cheesecake vegano cru. Tem mais o que pra falar? Só que adorei. Não, não, vai. E calma. Eu vou contar um, dois, três e a gente faz. Tá. Um, dois, três. E um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.